Música Não sei o que eu fiz, perdão pra todo mundo gente, me perdoa A polícia civil identificou o homem que agrediu um vendedor de balas em um bar no Jardim América aqui em Goiânia no último feriado O homem prestou depoimento na manhã desta segunda-feira aqui no sétimo distrito policial E alegou que estava bêbado e não se lembra do fato No dia do ocorrido ele disse que era policial, mas foi descoberto aqui hoje que ele também é vendedor ambulante Eu sou vagabundo Você é vagabundo Você é vagabundo Olha aqui pessoal, estou sendo agredido aqui Não, você não está agreditando Estou sendo agredido, acabou de me bater na minha cara Olha aqui pessoal, estou sendo agredido aqui agora Você falou que é estrangeiro Eu estou sendo agredido aqui agora O agressor ao seu ouvido, o senhor Rogério Frutuoso da Silva, disse que agiu impelido porque estava alcoolizado Disse também que é vendedor ambulante tal qualmente o é a vítima, o Manuel Moraes E que ele estava há 60 dias em abstinência do álcool E logo nas primeiras doses ele sentiu que estava alcoolizado e não sabe como e o porquê ter reagido da forma que ele reagiu O que do ponto de vista jurídico, penal, do ponto de vista criminal, não o exime de nada Ele vai responder como se São estivesse Não, eu estava alcoolizado Eu não lembro, eu não sei, eu não lembro gente Eu só estou pedindo desculpa, perdão Me perdoa, sou vendedor ambulante igual o senhor Me perdoa, sou humilde, estou desempregado Não, nunca, nunca, nunca O sentimento é de, a gente está vendo assim que a justiça está sendo feita Estou me sentindo bem amparado também Porque foi um caso que repercutiu bastante É um caso assim, de indignação Então a gente vê assim que a causa está sendo abraçada bastante por todos Tanto pela população, quanto pela mídia, quanto pela polícia também E tipo, eu sinto que vai ser feita justiça em relação a isso